TV Câmara Campinas É, cumprimentar aqui, né, você sabe que esse menino aqui desde que eu conheço ele era menino, né? Mas eu acompanho um pouco a trajetória do Lino desde a Constituição e luta para criar o Conselho Municipal de Cultura de Paz E ele está engajado nessa temática, nesse tema há muito tempo E é uma alegria, né, tê-lo aqui também participando de mais esse ato Flávio Lamas também, eu tive uma primeira oportunidade de fazer um embate com o Flávio Lamas Eu não sei se lembra, você era comentarista ou jornalista de alguma rádio? Não, era uma TV Era TV, né? Era E aí eu propus a criação do Conselho Municipal de Entorpecentes, né? Na época, que era a lei de entorpecentes Aí num debate lá, ele criticando, mas falando, mais um conselho, mais despesa Aí eu estava no meu primeiro mandato aprendendo e tal Mas foi muito legal porque aprendi muito com ele também, né? Quero cumprimentar o Vagnão, você tem que vir para a mesa, Vagnão É Que é o diretor do DPBEA, né? Está esperando, você pode convidar, por favor E, na verdade, assim, primeiro uma alegria e honra poder recepcioná-los aqui na Câmara Na condição de presidente nesse evento Na verdade, quem vai conduzir o evento são vocês, né? Eu sou só anfitrião Eu acho que esse tema, e cumprimentar todos aqui os ativistas Não só da causa animal, mas também das pessoas que lutam aí em defesa dos direitos das pessoas com autismo Porque a gente sabe que hoje os fogos de artifício com estampido Além de causar perturbação, estresse, danos à saúde animal Também é muito violento para quem sofre de autismo Então, eu acho que a gente tem que pensar como construir uma cidade, uma sociedade Onde todos, né? Têm os seus direitos preservados Sejam aqueles que não têm voz E aí, essas pessoas, né? Ativistas da causa animal Muitas vezes assumem essa condição em defesa dos animais Dos direitos dos animais E sejam principalmente familiares, né? Pais, mães, responsáveis, irmãos, tios, padrinhos De pessoas que têm o espectro autista Como sensibilizar Como levar a informação Como tentar mudar comportamento Mudar cultura De uma cidade que até pouco tempo atrás não tinha olhar para essas questões Infelizmente, a gente vem numa Graças a Deus, numa evolução histórica Melhorando as relações da sociedade Compreendendo melhor aí As diversidades que a gente tem aí Nesse universo que é rico da sociedade Mas é difícil Eu já tive essa questão de fogos com artifício Quantas e quantas vezes o Lino acionava a Câmara Porque apesar de existir uma lei que proíbe Não precisa nem falar no entorno dos estórios de futebol Mas em alguns momentos específicos Aquela pipocaiada de fogos E aí, quem que você aciona? A Guarda Municipal? Como é que a Guarda age numa situação dessa? Como é que você identifica quem está fazendo isso? Então, é difícil até você conseguir aplicar a lei O vizinho, muitas vezes, que podia ser ele Em tese denunciante Ele não faz de medo ou por represália, retaliação Não quer se indispor Então, às vezes, a gente sofre Ver os nossos direitos sendo solapados Por vergonha, né? Por medo até de fazer o enfrentamento Mas, diferentemente de quem está aqui Está disposto a assumir essa luta E eu só fico feliz da Câmara poder sediar esse encontro E certamente é daqui Fazer ondas, né? Que possa chegar a toda a cidade E a gente atingir os nossos objetivos Obrigado E parabéns pela iniciativa Lino, Fábio Amas E todos os que estão envolvidos aqui nesse evento Agora vamos fazer diferente Agora eu vou para aí Sou espectador E vamos chamar o Wagner aqui Que é diretor do DPB É também militante da causa Luta nisso há muito tempo E hoje também cumprindo um papel importante À frente da gestão municipal Eu acho que esse local é seu aqui Vem para cá, vai O Wagner Ele veio aqui representando o prefeito Nosso também parceiro E amigo da paz O doutor Dário Saad Parceiro nosso de longa data E que nós contamos aí com o apoio Nós recebemos De todas as autoridades que nós mandamos Nós recebemos dois apoios oficiais Da Câmara Municipal de Campinas Através do Rossini E do prefeito Do Dário Através do Conselho Municipal de Proteção E Cuidado com os Animais Então o Wagner veio aqui Com uma carta Mostrando assim A sua sensibilidade E o seu apoio formal A nossa campanha Que é uma iniciativa Da sociedade civil Uma campanha de utilidade pública Sem fins lucrativos E que já recebemos o apoio Muito importante E muito Que nos entusiasma Nos encoraja Que é a do prefeito Dário Saad E também Vamos esperar aí Quais são as próximas ações Que a prefeitura Posso fazer Mais efetivamente Em relação a ampliar E fortalecer Essa campanha Wagner, muito obrigado Transmita nossos Agradecimentos Ao Dário E Se o Flávio Quiser falar alguma coisa Antes A gente passa a palavra Para o Wagner Bom Gostaria de também Agradecer a presença De todos vocês Numa sexta-feira À tarde Está todo mundo aqui E vieram por causa De um assunto De cultura de paz Eu acho que mais Para frente um pouquinho A gente vai falar Sobre o que é a cultura de paz Explicar um pouco melhor E na hora que o presidente Estava chegando Eu estava dizendo Por que é importante A educação Só queria concluir Essa ideia Para Por que é importante A gente sempre está falando Educação Temos que investir Na educação A gente tem Os países asiáticos Que investem muito E transformaram Uma sociedade Que era Que era tão Atrasada Em 20 anos Eles estão dominando O mundo Mas eu estava Querendo dizer Por um motivo Mais por causa Daquela mocinha Simpática Que está aqui com a gente Por que a gente Tem que ensinar De novo Aquelas coisas Que a gente Aprendeu lá atrás Porque se a gente Não repassar o conhecimento A gente vai Emburrecer o mundo Nós vamos ter Um mundo Em que a gente Não tem O conhecimento Hoje a gente Hoje a gente A gente tem Um Egito Em que se transportava Uma pedra De 14 toneladas Para se fazer Uma pirâmide Ela encaixava Milimetricamente Direitinho Uma perfeição Absoluta Hoje nós não conseguimos Fazer Quase que nada A gente não tem Uma perfeição O conhecimento Foi fugindo Outro dia Eu estava No domingo No cemitério Da saudade O presidente Está de parabéns Porque vai criar O dia Da cultura Cultura funerária Para preservação Da história E da cultura Então Você vai No cemitério Da saudade Você vê Umas obras De arte De mármore Carrara Que é esculpido Num bloco Enorme Aquele bloco O escultor Imagina Como seria Um anjo E ali Ele vai fazendo Inclusive Renda É um trabalho Tão lindo Não tem Mais O Brasil Trazia da Itália Sua terra Meu presidente Os 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 artistas Que vinham E que a gente Fazia coisas Faziam coisas lindas Para cá E estão lá Então A gente não tem Esse conhecimento mais A gente está perdendo Esse conhecimento A gente vê A mudança da grade curricular Do ensino brasileiro Extinguindo matérias De importância Para colocar Assuntos subjetivos Então a gente não Vai perder muito disso A gente vai perder muito Da cultura Eu lamento muito A gente lamenta Mas o mundo se renova A cada cem anos Quem sabe Com o passar do tempo A gente tem uma reviravolta E a gente venha A valorizar A cultura O conhecimento O estudo A aprofundar Nas coisas A gente acompanha O mundo Hoje no celular Em short De 15 segundos 20 segundos E a gente não Lê mais um livro 93% Da população brasileira Não leu Um livro Nos últimos 3 anos 93% Da nossa população É um número Assustador E já falei demais Para o meu tamanho Está na hora Do Wagner Falar Desculpa Imagina Pessoal Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Bom Queria cumprimentar O Rossi Vereador Um grande amigo Flávio Também Quem vem acompanhando Faz tempo Na Casa Animal Professor Um grande prazer Também Bom Além de diretor Do departamento De proteção animal Aqui de Campinas Hoje a pedido do prefeito Ele pediu que eu passasse aqui Para dar uns parabéns Pela iniciativa Professor Ele gostaria de estar presente Mas ele estava com outro Compromisso já agendado Mas ele pediu que eu passasse aqui E transmitisse realmente Os parabéns Pela iniciativa Campinas tem Ao longo dos anos Mostrado Referência em políticas De ação De bem-estar animal Tem o Castramóvel Tem o SAMU Os consultórios E eu acho que também Na questão De iniciativas Como essa De cultura de paz Pensando em fogos Também Campinas Pode dar o exemplo E ser referência Sabemos Que é importante Ações Que coíbem Esse tipo De atitudes É importante Que tenha uma Ficilização mais rigorosa Mas o grande segredo Realmente Eu acho que Parte da educação E da conscientização Então Professor Eu acho que A iniciativa do senhor Como já aconteceu também Em outras oportunidades Com o próprio Flávio O conselho Sem IPDA Também que foi muito importante Que não muito tempo atrás Já vem dialogando Com alguns clubes Conscientizando esses clubes Que é onde se concentra Uma parte de população Em épocas festivas De final de ano E acabam utilizando E acabam utilizando Erroneamente Os fogos de artifício Então eu acho que Realmente Esse tipo de De ação E conscientização Tem que se espalhar Pela cidade E isso Não só pelo Legislativo Mas pelo executivo Também pela sociedade Organizada Que só assim Levando a mensagem A todos A gente pode Realmente conscientizar O maior número De pessoas possível Eu estava conversando Com o professor Um pouco antes de começar E a gente está falando Da importância Realmente Não de não Ter só ideias Mas a gente começar A pensar realmente Em ações de fato Como teve o Flávio E o conselho De visitar clubes De levar carta Explicando o motivo Mas também usar O executivo Nessa missão Porque não de repente Se ela é ideia simples Mas que pode já começar A conscientizar Os nossos consultórios móveis Que estão nos bairros Com o banner Do próprio projeto As pessoas Acabam Se identificando E passando Para outras pessoas Ou mesmo As redes sociais Então assim Tem Uma série De ferramentas Que a gente pode Explorar E pensar com calma Mas realmente Tem que sair Da parte Só do ideal E partir para a ação Com iniciativas Como essa Então Eu dou parabéns A todos Que estão aqui Presente hoje Como foi falado Não é fácil Numa sexta-feira Às 5 da tarde E a gente vê Pessoas realmente Acreditam Em mudanças De cultura E estão aqui Presente Buscando essas mudanças Professor Eu já tinha Comentado com o professor Um pouco antes Que eu tenho Um outro compromisso Em Sousa Essas 8 horas E eu vou precisar E eu vou precisar Realmente sair Peço desculpa Por isso Mas Fica aqui Mais uma vez O cumprimento Do prefeito Dário Saad E os parabéns Para a iniciativa Muito obrigado Transmita para o Dário Os nossos agradecimentos E uma sugestão E uma sugestão Que a gente faça O lançamento Da campanha Lá no Salão Azul Já Não só com boas ideias Mas com propostas concretas Da participação Da prefeitura Em relação Não só a educação Mas com uma coibição Para que a lei Seja cumprida E nós tenhamos Uma cidade Mais silenciosa Compassiva E sem fogos De artifício Com estampido Fala para ele Que nós esperamos Estamos ansiosos Que ele brilhe com amor Sem estampido Será transmitido O recado Professor Pessoal Mais uma vez Desculpa Eu preciso me ausentar Espero que o trabalho Que a reunião É tão importante Seja bem próspera Com ideias E com propostas Obrigado Pessoal Só um minutinho Eu vou sugerir Que a gente bata palmas Igual Linguagem de sinais Sem barulho Porque o Thor Já saiu correndo Linguagem de sinais Obrigado Gente Obrigado Professor Me desculpa Imagina Que isso Coração Manda um abraço Para o Dário Com certeza Nós estamos contando Muito com a força dele Tá bom? Pode nos procurar Depois Vamos sim Vamos sim Vamos sim Vamos lá Eu fico aqui Vamos Nádia Agora nós vamos fazer Uma harmonização Que na verdade Era para ser lá no começo Mas nós estamos Nos harmonizando E agora A Nádia vai Contribuir Fica à vontade A Nádia da Brama Comares Campinas E do movimento Fundadora Como eu Do movimento Internacional Por uma cultura De paz Boa tarde A todos Onchante É uma palavra É uma palavra Em rinde Do qual nós Da nossa organização Temos como um lema Dizer Eu sou um ser de paz E como um ser de paz Que todos somos Em essência mesmo Muitas vezes As nossas atividades Ou muitas vezes As nossas palavras E comportamentos Estão muito longe Dessa conduta Mas a essência É paz E por termos Essa essência Com certeza Essa busca É muito grande E hoje Eu estou muito feliz De estar aqui Fazendo essa Harmonização Essa meditação Porque nós Acreditamos Que a paz Sem silêncio Não é a paz E o silêncio Não é parar De falar O silêncio Não é parar De fazer barulhos O silêncio Não é fazer Um cachorro Parar de latir Mas o silêncio É parar De pensar Coisas Negativas E inúteis De briga De fofocas De ciúmes De comparações Parar de pensar Aquilo que possa destruir Mas pensar muito Aquilo que possa construir Um mundo melhor E é isso E é isso que nós Queremos A organização Brahma Kumaris Uma organização Internacional Espalhada pelo mundo Mais de 130 países Mais de 8 mil pontos Com sede Na Índia Ela tem esse propósito De trazer Esse momento Presente De cada indivíduo Sendo único Quando ele vive A sua verdade Então eu gostaria De convidar A todos Para que a gente Possa fazer Esse momento Todos com os pés As plantas dos pés No chão Coluna ereta Por gentileza Vocês podem Fechar os seus olhos Eu não trouxe Nenhuma música Para que realmente A gente comece A perceber Nossa respiração Então toda a nossa atenção É inspirar Lentamente Levando o ar Até o abdome Preencha os seus abdômen Preencha os seus pulmões Pare o máximo Que possa Na traqueia E solta Lentamente Pela boca Continue fazendo Essa inspiração E expiração E eu vou conduzir Alguns pensamentos Então nesse momento Percebendo a respiração Tomando consciência Que muitas vezes A gente Pela correria Pelo excesso De responsabilidades Nós nem conseguimos Perceber A história A vida O momento E a beleza De cada situação Dos quais Nós convivemos Mas quantas vezes Eu estou Presa A celulares Presa Aos relógios Preso A situações Que muitas vezes Me atormentam Que são Situações Conflitantes E desafiadoras Mas agora Nós vamos Olhar a vida Deixando Esse cenário De situações Adversas E vamos Criar um cenário Na nossa tela mental Onde eu possa Ver Uma natureza Ao meu redor Muito especial Uma natureza Onde tem pássaros Há animais Em todos os tamanhos Árvores Flores Lagos Riachos Aquilo que te agrada Pode ser também O mar Coloque Cor Na sua cena No seu cenário Olhe Uma cena De um cenário Onde a natureza Ela é sem ruídos Onde traz Violência Ela é sem ruídos No convívio Dos animais Com os seres humanos Ou vice-versa Ou entre eles Porque nesse ambiente Coloque uma palavra Bem forte Na sua tela mental Que é Três letras Apenas E que tem uma Grandiosidade Muito Importante Na vida De cada um É a paz A paz Não é a ausência Da violência Das guerras Mas é a paz É você construir Em primeiro momento Na sua tela mental E depois Trazer isso Na ação Da sua vida Que é possível Uma reforma planetária Onde eu Você E todos nós Vamos levar Através Desse momento A força Desse Lançamento Dessa cultura De paz Sem violência Mas trazer Na nossa Na tela mental A possibilidade Onde a natureza Os animais Os seres humanos Se comuniquem Em simplesmente Sentir No coração A essência Do ser Que habita Em cada um De nós Respirem Profundamente Sinta mais Essa imagem Que você Produziu Na sua tela mental De um ambiente De paz Onde a comunhão Dos seres Com os seres Humanos Com os seres Animais Em todas as espécies Mas coloque Uma coisa Que faz parte Da paz O amor Sem amar Em primeira instância Nós mesmos Essa autoestima Nós não conseguimos Amar o próximo Sempre vai ter Barreiras Então tirem As barreiras Tirem os preconceitos Tirem Os distanciamentos E abracem Uns aos outros E abraçar É aceitar É ter empatia Com as dores Do excesso Dos barulhos Começando Com o excesso De pensamentos Destrutivos E indo Até chegar Na violência Do qual Nós estamos Aqui juntos Lançando Esse momento De paz E amor Sem violência Dos barulhos Dos estupins Então respirem Profundamente E lentamente Eu convido A todos Que abram Seus olhos E olhem Na tela mental Do outro Que é bem No centro Da testa Existe Uma energia Pulsante De luz Olhem Um pro outro Vendo Essa estrela Brilhante E internamente Eu vou dizer Eu sou Um ser de paz Eu sou Um ser de paz Eu sou Um ser de paz Respirem E nessa consciência A gente consegue Entrar na tela mental De todos nós E formar Uma linda E profunda Consciência Abrangente E expansiva Om Shanti Om Shanti Om Shanti Gratidão Sem palmas Maravilha Gente Maravilha Agora nós vamos ouvir Um poema Da Luna Almeida Rimuli Rimuli Que é escoteira Do grupo Pérola Binton Baiton Isso? É Não sei porque eu li Binto Está escrito Baiton A mamãe da Da Luna Seu nome? Raquel A Raquel Rimuli Papai? Leandro Leandro E a vovó? Valéria Valéria Está toda a família Aqui Maravilha Ah, vovô? O Edson Aí, maravilha E a senhora? Amiga Amiga do vovô Esse poema Gente Foi assim Uma meditação Que a mamãe fez E foi Depois dessa meditação Intuída no poema Não é isso? E ficou lindíssimo Vamos lá Então Oi, eu sou a Lobinha Luna E vou ler um poema Para vocês Naturalmente pacífico Animal do latim Também é animal E representa aquele com vida Animado Quem Quem Pois Nunca se animou A ver um cachorro brincando Um gato te fazendo carinho entre as pernas Ou um pássaro voando Quem Pois Já acompanhou a transformação de uma borboleta E nunca pensou Que linda essa natureza Quem Pois Ao caminhar solto por aí Não esmarrou na beleza do canto de um bem te ver A vida é tão farta de beleza Tão cheia de riqueza Que precisamos nos distrair Para não ver e ouvir Os animais nos ensinam sobre coragem Ao enfrentar seus medos Para nos proteger Já parou pra pensar? Por que quando mendigo tem coleira? Porque ele dá e recebe amor gratuito Que supera qualquer fronteira Os animais podem ser selvagens, exóticos e domésticos E estes atuam muitas vezes como médicos Tem pessoas que continuam animadas Pois tem seu grande amigo de quatro patas Tem pessoas que são acamadas E conseguem sorrir ao serem acarenciadas Por seus amigos de quatro patas Portanto, reflita Sua celebração pode ser sim bonita Com um brilho no céu e silêncio que não altera a rotina O ser humano recebe tanto da natureza E dos animais Podendo ser bem gentil E continuar promovendo a paz Obrigada Gente, gostaria muito de agradecer aqui A presença da Maria Aparecida Pascual Nossa Cida Da Associação da Ecoterapia de Campinas Eu nem vou falar o ex, viu Vou deixar assim, né Não existe mais É Vai saber, né Mas ainda sonho Muito com o que isso Assiste Olha Isso aí A Sônia Aparecida Almeida Serviço Social da Terceira Idade Soninha Ângela Maria Brondal Movimento Político e Espiritualidade Oi, Ângela Muito obrigado pela presença O Movimento Político e Espiritualidade É um parceiro nosso Já atuando a nível nacional, né E a Ângela é de Valinhos E está nos honrando aqui com a sua presença Muito obrigado, viu Representando o movimento, né A Suzy Ferraz, coordenadora técnica da PAICA Vai falar para a gente agora Sobre os autistas Por favor Então, quando ela vai colocando, né Os slides Eu gostaria de agradecer imensamente, Lino Pelo convite Luiz e a Sida Que são nossos parceiros O PAICA é uma instituição Que trabalha com pessoas com autismo E... tá, obrigada E a gente fica realmente muito feliz De poder participar Então, eu vou trazer bem rapidinho Para vocês, né Algumas coisas em relação ao autismo E esta questão do barulho, né Então, as pessoas que estão dentro do espectro do autismo Elas podem ter um transtorno sensorial Da sensibilidade auditiva E isso é muito importante que a gente saiba E eu vivo isso no meu dia a dia, né Eu sou mãe de gêmeos Hoje eles têm 17 anos Vão fazer 18 O Miguel está dentro do espectro do autismo E o Matheus, a gente diz Ele está dentro... Deixa eu ficar desse lado Porque eu acho que é melhor Você não precisa ficar olhando para lá e para cá, né E o Matheus, a gente chama do fenótipo ampliado Então, o que é isso? Ele tem várias características do autismo Mas não todas para fechar o diagnóstico Então, os dois têm várias características E o Matheus tem também o TDAH Que é o transtorno de atenção e hiperatividade E o TOD Que é o transtorno opositor desafiador Que hoje tem sido realmente muito desafiador Principalmente para as nossas escolas Para os nossos professores, né Lidar com crianças dentro desses transtornos Então, é muito importante a gente entender Que às vezes a gente fala Ah, mas ele faz manha Porque quando faz barulho Quando ele quer alguma coisa Não, né Não é uma birra Ele pode até ter um episódio Que a gente ache que seja uma birra Mas é um transtorno É uma condição neurológica Que afeta o desenvolvimento do cérebro Que afeta a funcionalidade do cérebro E aí, se a gente perguntar Então, tem alguma coisa Na hora que formou o cérebro que está errado? Não, não tem nada errado O funcionamento dele A maneira com que ele vai Ele vai ao longo do tempo se desenvolvendo Este funcionamento é diferente E aí, para ser autismo Tem que ter duas características Que precisam estar presentes Que é a questão dos déficits sociais E o que envolve o social? A linguagem e a interação Então, tem prejuízo sério Nessas duas questões E tem prejuízo sério Nos comportamentos estereotipados Ou repetitivos Então, ele fica fazendo a mesma coisa O tempo todo Só quer fazer aquilo Tem dificuldade de sair Daquele momento que ele está E aí, entra também As questões sensoriais Uma coisa muito importante Da gente saber É que Na última estatística do autismo Nós tivemos Foi feita nos Estados Unidos Claro, mas representa o mundo Cada 36 pessoas Uma tem Uma está dentro do espectro do autismo O que significa isso? Que se a gente tiver Mais de 36 pessoas Na nossa família Provavelmente a gente vai ter Alguém ali que está dentro do espectro Mais de 36 amigos Provavelmente, então Já está uma coisa muito comum Não dá para a gente falar De causa, de tudo isso Mas é uma coisa para a gente pensar E aí, então Dentro do espectro Tem alguns sinais Então, alguns sintomas Estereotipias E dentro das disfunções Sensoriais Está a questão auditiva Então, quando acontece Uma sobrecarga sensorial Então, o que é isso? Então, o nosso cérebro Recebe os estímulos O cérebro das pessoas com autismo Tem o baixo processamento Desses estímulos todos Então, o que significa isso? Eles têm dificuldade Nós estamos aqui Se vocês prestarem atenção Tem um barulhinho do ar-condicionado Andando Quando o Thor anda Aqui tem um barulhinho A gente nem percebe Mas uma pessoa Que tem a disfunção sensorial Na questão auditiva Todos esses barulhinhos Estão entrando Então, para ele processar Tudo isso no cérebro Ao mesmo tempo É muito cansativo É muito difícil E se esses barulhos Forem muito altos Como os estampidos dos fogos Ele pode ter Crises igual ao Thor Não para de andar Se entra embaixo da cama Entra O Miguel teve muito isso Diferente dos animais As pessoas com autismo A gente vai trabalhando Essas questões sensoriais Vai fazendo Desensibilização E eles vão conseguindo melhorar Hoje O Miguel já não se preocupa Tanto mais Não se incomoda Tanto mais com os fogos Se a gente avisa Filho Nós vamos em tal lugar Vai ter fogos Hoje Eu também moro Perto da ponte do Guarani Então, eu falo Filho, hoje tem jogo Pode ser que tenha fogos Tá bom? Então, a gente Quando prepara Fica mais fácil Mas já foi muito difícil Já passamos o Réveon Com ele embaixo da cama Escondido Por conta dos fogos Então, realmente Isso Esse é um trabalho De uma união coletiva E eu coloco Minha instituição Coloco a minha pessoa Enquanto mãe do Miguel Realmente para colaborar Com essa causa Então, todo esse acúmulo É que vai fazer Com que ele tenha uma crise Com que aconteça alguma coisa Dentro dessa desorganização Que eles entram E uma outra coisa Que eu acho Que é muito importante Não sei se vocês sabem É que Quando a gente diz Um transtorno sensorial Ele pode ser para mais Mas ele pode ser para menos também Então, a pessoa vai falar Nossa, então Todo autista Se incomoda com o barulho? Não Pode ser que tenha Um autista Que tenha uma hipossensibilidade Então, ele nem escuta Para ele Aquilo não incomoda Então, porque Entre as pessoas com autismo Eles também têm As suas diferenças Então, é muito comum Mesmo a gente ver Como o Flávio estava falando Pessoas com autismo Que colocam a mão Na orelha O tempo todo Quando escutam algumas coisas Porque a maioria deles Realmente estão dentro Deste transtorno Então, quando a gente diz Da questão sensorial A gente tem que saber Que é uma condição ligada Ao sistema nervoso central É lá É lá dentro É no funcionamento Que ele compromete Que ele compromete sim A qualidade de vida E o desenvolvimento Da pessoa Que ele deixa o cérebro Com dificuldade Para compreender Filtrar E escolher Como reagir A alguns estímulos Então, neste momento Da crise sensorial A pessoa faz coisas Que ela nem tem ideia Depois que veja, fez Faz com que a pessoa Fique mais sensível E seja fortemente afetada Pelos sons do ambiente E às vezes Até pelo som Do próprio corpo Às vezes Eles ficam escutando Até o coração bater E aquilo incomoda São coisas que a gente Não tem nem ideia Então, esses Alguns estímulos Que são considerados Normais Para a gente Para eles É muito difícil Causa aversão E causa, inclusive Gente Dor física mesmo É difícil a gente Entender isso Mas é verdade Dói o ouvido deles Ouvindo algum barulho Alguns barulhos Tem um filminho É bem rapidinho Dois minutinhos Só que eu queria passar Para a gente entender Só um pouquinho Como que isso Entra dentro da pessoa Que está Nessa Nessa disfunção sensorial Vai ter que ir lá Onde você baixou Ter que ir lá Então, vamos lá Tchau Tchau Ok, você tá, você tá, faz. Eu vi isso para lá. É isso. Eu vi aqui. Tá? Tudo bem. Tá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se imagina se nós Ouvíssemos o barulho Que o nosso corpo faz O sangue circulando É um inferno Então a gente não tem ideia Uma pessoa fica feliz Vai lá e solta um rojão Não tem menor ideia Do que está gerando Para um monte de pessoas Então muito obrigado Foi muito esclarecedora A sua explanação Eu queria também aqui Registrar a presença Da Angélica Soares Nossa querida parceira De muita data Longa data Defensora dos animais Da Fórum Animal Muito obrigado Angélica pela presença E que você continue firme Na sua luta pelos animais Que a gente tem acompanhado E está muito contente Em ver o seu esforço E o seu trabalho Tá bom? Eu vou fazer uma pequena explanação Agora sobre a campanha Lógico Luiz Fique à vontade Eu acho que essa campanha Deveria ser feita Em todas as escolas De campanhas Porque a educação Começa com as crianças E seria muito importante Que as crianças Ouvissem O filme Não, põe para que está gravando Por favor Por favor Que as crianças Ouvissem o filme Isso é muito importante Que a educação Vem das crianças Gente Nós estamos falando Para adultos aqui E nós nos esquecemos Sempre Da parte mais importante Os jovens Eles são o nosso futuro E a educação Está neles Obrigado Muito obrigado E você vê que a campanha Fala assim Para uma cidade silenciosa Compassiva Nós perdemos a compaixão Ser compassivo Com o outro ser humano Com os animais Com a natureza Eu estava conversando Com um amigo Com o Marcelo Robeca Ele falou assim Os fogos Os rojões Eles quebram os ovos Os ovos dos pássaros Se a gente não está conseguindo Nem sensibilizar Ter compaixão Ser compassivo Com a outra pessoa Que tem uma hipersensibilidade Imagina a gente Criar esse sentimento Em relação ao ovo De um pássaro A uma árvore A água Você imagina A transformação Que faz na água Que nós bebemos Um choque desse Então a gente Tem muito para caminhar E eu acho que a educação Sem dúvida nenhuma A nossa campanha É educativa E atuar nas escolas É importante Nós convidamos A Secretaria de Educação E vamos esperar Que a gente tenha Algum retorno Em relação a isso Eu participei O Fábio Me quebra Eu sou mais sonhador Vai dar certo Tem que ter fé Eu participei Efetivamente Da criação Da lei de educação Ambiental Em Campinas Acho que o Rocinho Lembra bem disso Foram dois anos E a educação ambiental Nós temos a questão Da educação formal A questão da educação Informal E da educação Feita pelo exemplo A educação Feita Pelo aquilo que nós Fazemos na sociedade Então nós temos Todos nós temos Esse compromisso Com a educação Quer queira ou quer não Bom, eu vou fazer Uma pequena apresentação Da campanha Esse é um bóton Com o cachorro ali Sofrendo com os fogos Com o estampido Brilhe com o amor Sem estampido Então quando a gente fala Brilhe com o amor A gente está falando Do cerne da campanha É do amor Então Quando a gente fala Em propostas De política pública Propostas educacionais A partir de uma cultura De paz O como fazer É tão importante Com o que nós queremos fazer Então o como fazer De forma pacífica E amorosa Muitas vezes a gente confunde Isso com passividade Com falta de proatividade Mas não é assim Nós precisamos ser firmes Amorosos E E Eficazes No nosso processo educacional Então brilhar com o amor É aquilo que a Nádia falou Primeira coisa Amor a si mesmo Depois Amor a Deus Eu penso E Daí a gente espraia Isso naturalmente Ao redor Então Na minha perspectiva A primeira coisa Mais importante É a gente levar Deus em consideração E Se amar Né Então Só assim A gente vai ter Uma sensibilidade Para poder amar o próximo Ser compassivo Com os animais Com a natureza Né Com todos os seres Que habitam Esse ecossistema Chamado cidade Por uma cidade Por uma cidade Por uma cidade silenciosa Compassiva É uma outra palavra-chave E sem fogos Com estampido Então a questão nossa Não é nem o fogos em si O brilho do fogos Mas o estampido Se o fogos não tiver estampido Está tudo bem Nesse aspecto Né Para todas as pessoas Participarem Da nossa campanha Brilho com amor Sim estampido Cada ação conta Então Eu vejo assim Que muitas vezes Nós não Não compartilhamos Nós achamos Que não fazer um comentário Tudo bem E aí Eu vejo uma coisa assim Impressionante A falta de fé Eu fiquei pensando O que falar aqui Eu falei Nossa Eu vou falar de fé Sim Nós estamos sem fé Eu converso com as pessoas As pessoas não acreditam Os políticos Então Estão Em descrédito As pessoas não acreditam Eu falei Mas você precisa ter fé E elas vão para o lado Assim A política nossa É muito desgastada Né Por isso que nós precisamos De pessoas Que a gente sinta a verdade Que a gente sinta Que existe Boa intenção Foco no bem comum Todo mundo Ninguém acredita mais Nesses discursos Que a gente está Careca de saber Antes do político Começar a falar A gente já sabe Que ele vai falar A gente já sabe A hora que a gente Tem que bater palma A hora que a gente Tem que sorrir A hora que a gente A gente já sabe tudo E eu estou falando De senhoras Né Estou falando de senhoras Que aparentemente Não entendem nada De política Mas eu converso Com todo mundo na rua Converso Com moradores de rua Converso É As pessoas estão conscientes Mais do que a gente imagina Então é importante E nós queremos Identificar Essas pessoas Que tem uma missão Abençoada E divina Dentro da política Porque é esse aí Que nós precisamos Estar juntos E ajudá-los A desenvolverem A sua missão Então A fé Começa Com a fé em Deus Em primeiro lugar Eu penso assim Depois a fé em si mesmo Que faz parte Do amor próprio Nós perdemos a fé Em nós mesmos Então quando eu falo assim Nós vamos fazer uma campanha Para acabar com os fogos Ah Para Não Assina aqui Abaixo de sinado Não acredito Não vai fazer Efeito nenhum Imagine Isso aí não vai dar nada E a pessoa Que reclama Que sofre Que o tempo todo Porque quando soltam fogos Lá perto de casa O meu WhatsApp Enche Um monte de gente Daí A gente faz Uma reunião Dessa Lógico Todas as pessoas Têm Seus dia a dia Socorreria Que não está fácil Mas Muitos não vêm Porque não acreditam Eu não vou lá Perder meu tempo Não vai dar nada Falta fé Então a gente Precisa de fé Fé em Deus Fé em nós mesmos Que Nós estamos Num mundo De transformação Num mundo De transição Planetária E as coisas Estão mudando Carqueiro Que não Basta olhar Para ver o que está acontecendo Então a primeira coisa É fé Então eu estou pedindo aqui Para ler o artigo Como pequenas atitudes Podem gerar Grandes mudanças Uma amiga minha Me lembrou hoje Ela falou assim Em relação a isso Você fala do filme O Efeito Borboleta Fala para a pessoa assistir Uma pequena ação Ela desencadeia Outra ação Outra ação Outra ação Outra ação Outra faz aqui E vai desencadeando E forma um cenário De repente Que a gente não esperava Então se a gente Tiver uma postura ativa Firme Perante Consigo mesmo Né E que seja amorosa Acreditar na força Do amor Eu não acredito Que eu estou falando isso Mas Eu fiz Conversei com Deus Eu falei assim Eu quero aprender O que é Esse tal de amor Me ensina o que é amor Porque eu não sei Se eu sei o que é amor Daí Deus ouviu Minhas preces Só que eu achei Que ia aparecer Uma loira De olhos azuis Na minha vida E ele me manda O cachorrinho Olha lá Para me ensinar O que é amor Para me ensinar A ser gente Então Pequenas ações São importantes Por isso que eu sou Quando eu fiz o primeiro discurso Aqui cedo Agradecendo Muito a presença De todos vocês É porque Eu tenho essa gratidão Mesmo Nós não estamos aqui Por acaso E eu sou muito grato A todos vocês Por isso O vídeo Traz mensagens Poderosas E histórias Inspiradoras Assiste e compartilha Com seus amigos E familiares Juntos podemos Ampliar o alcance Dessa mensagem De paz Então nós temos Uns vídeos Por exemplo Eu fiz uma entrevista Muito assim Natural Uma coisa Sem muita preparação E foi muito bom Fiz lá com a Nina Na Na Feira Hippie Muito bacana Então Por que que é bacana? Porque tem verdade Né? Ela foi espontânea E E essa verdade É que move Né? Então Qualquer ação Que você possa Fazer Compartilhar Alguma coisa Você vai estar Se conectando Com Deus E com a mensagem De amor E com a mensagem Da campanha Então Começa primeiro aqui E aqui no coração Então a gente Não deixar de fazer Se engajando Comentando O artigo No vídeo Compartilha Nas redes sociais Então Tudo marketing Sabe dessas coisas Que hoje São muito importantes Chega na nossa hora A gente não faz Então é importante Que a gente faça A gente tome consciência Da importância Dessas pequenas ações Dê o seu like Um simples gesto Mas com grande impacto Clique no botão like Para mostrar O seu apoio A campanha Cada curtida É um voto Pela paz E isso que é importante Você Não é fazer Dar um clique Porque Eu estou pedindo Ou porque Eu estou acostumado Nem sei o que eu estou fazendo Vou lá e dou um like Não Você Engajar de verdade Dentro de você Em primeiro lugar E depois Isso tem uma força A questão do clique É uma manifestação externa Mas ela começa Primeiro no nosso interior Comentários importam Deixe seus comentários Abaixo do vídeo Compartilhe suas reflexões Histórias pessoais Ou palavras de incentivo Quando você comenta Está contribuindo Para uma cocriação De um mundo melhor Então nós somos seres Cocriadores Então por exemplo O discurso da Suzy Ela nos ajudou A cocriar Um mundo melhor A partir Dos seus esclarecimentos A partir Da sua experiência Das suas vivências E isso aí Muda a gente E a gente muda o mundo Juntos podemos construir Um mundo sem guerras Sem violência Cada ação positiva Nos aproxima Desse objetivo Vamos espalhar o amor E ser parte Dessa mudança Então aí volta O negócio da fé De novo Nós Trabalharmos Essa fé Eu nem vou contar O que aconteceu Comigo Ontem Que é uma história Incrível Assinar Ou abaixo assinado Então Nós temos um abaixo assinado Já não é o primeiro Que a gente faz Com o mesmo tema Mas é importante Porque a gente vê O número aumentando Eu vejo um por um E é bacana Porque Por tudo isso Que eu falei antes Então Tem muita gente Que fala pra mim Eu não acredito Em abaixo assinado Mas o nosso abaixo assinado Não é só um abaixo assinado Tem o abaixo assinado Nós estamos fazendo O lançamento da campanha Hoje aqui Nós estamos com o assino Hoje aqui Que é importantíssimo Esse processo Não só como Representante Da câmara Dos vereadores Como do processo Legislativo Mas como vereador Como político Então Cada um de nós Aqui tem um papel Dentro da sociedade E esse papel Que o político tem Ele tem Uma grande oportunidade Mas também tem Uma grande responsabilidade Como todos nós Mas a expertise Do político É uma expertise Em particular Como nós Da sociedade civil E como educadores É outra Em outro particular Então nós vamos fazer juntos Aqui é importante Nota Estampido O que significa estampido Eu vejo muitas pessoas Falar barulho Não é só Um barulho comum Estampido É um termo Que se refere A um barulho intenso Impetuoso Inesperado E seco Geralmente provocado Por um raio Um trovão Um tiro Um estouro De escapamento Um rojão Um morteiro Dentre outros É um som repentino E forte Aí que está a história Da cultura da violência Do estampido Você está Relaxado lá Você imagina Eu moro perto A 300 metros De um hospital E nós temos fogos De monte Lá Então você está Sossegado Na sua casa De repente Pau O autor dá pulo Ele arregala o olho O coração dispara Ele sai andando para casa Para lá e para cá Muitas vezes Eu ponho ele no carro E tenho que sair Embora de casa Eu fico Escondido Tenho que ir embora de casa Eu fico rodando Lá no Cambuí Esperando o tempo passar Acabar o jogo Depois as pessoas Comemorarem Daí eu volto Dez e meia Noite para casa E os caras Soltam a rojosa Então a questão Do estampido É o inesperado É aquele impacto Que dá Muito forte Às vezes Que gera um pavor Gera um susto Então Aqui A questão dos fogos Com estampido Ele gera um sofrimento E não é pouco Eu estava Com a Elina Ele tomando um café Lá Em uma marciaria A perto de casa A Elina Minha vizinha E está Uma pessoa Fora de série E tal Já aderiu a campanha E tal Ele está tomando café Lá Eu e a Leuthor Saiu da nossa frente Eu olhando O menino De uma loja em frente Ele pegou uma bomba Desse tamanho Acendeu E soltou A cinco metros A gente Nas vezes Com a camiseta Mas eu vi No menino Eu não vi Maldade Eu vi o menino Fazendo arte Eu não vi Que ele estava Olha o outro Pô A gente foi jovem A gente foi criança A gente Né Mas aí É a questão da cultura A partir daquele momento O pessoal Que tem bastante funcionário Lá em empresa Nunca Nunca olhava na minha cara Eu dei um piti lá Porque eu fiquei Surtei Daí Agora todo dia O pessoal Olha para mim Eu faço assim Todo mundo Com o primeiro Mas é É questão de educação De cultura Era isso A apresentação Da campanha De forma macro Né Então Eu queria ouvir Agora O O Flávio Nosso querido Parceiro Nós estamos juntos E depois Queremos ouvir Com muito carinho O Rocine Então vamos lá Bom Eu quero começar Defendendo os políticos Eu não sou candidato A nada Nunca fui Até Foi fácil a decisão Perguntei para minha mãe Se eu for candidato Você bota em mim Ela falou assim Eu não Eu te conheço bastante Então falei assim Não vou ser candidato Tá bom Bom Eu só queria dizer o seguinte Por que a gente está aqui hoje A gente não está na prefeitura A gente não está Numa praça Porque uma câmara municipal Legislativo É o lugar Que representa o povo Se a gente não tem Bons políticos Se a gente não tem O maravilhoso É porque a gente Não elegeu Os ideais Né E a gente sempre acha assim É Quem são os candidatos Ah só tem candidato A gente nunca incentiva Os bons A serem candidatos E os bons Que estão aí Eles conseguem Sobressair E garantir Um mínimo De democracia Pra gente poder conviver Né Então na hora Que você pediu Pro presidente da câmara Rocine Eu queria um espaço Pra gente fazer um trabalho Ele falou assim Tá lá o plenarinho Né Teve uma vez Que foi negado Muito rápido Inclusive Muito rápido Inclusive Então assim Quando chegar a hora Quando chegar o dia A gente saber escolher Se os bons Se os bons Não ocuparem o espaço Os maus Ocuparão E aí a gente reclama Então vamos fazer Nossa parte Escolhendo os bons Né Bom Só deixa eu falar Uma frase Que eu gosto Lembrar sempre Que eu lembrei Agora que você falou Tem uma frase Do Martin Luther King Que diz o seguinte O que me assusta Não é o grito Dos maus Mas o silêncio Dos bons Isso Exatamente Né Bom Mas vamos voltar Ao tema aqui Que é dos fogos Então eu queria lembrar Duas coisas Bom Os clubes de Campinas Faziam soltura de fogos E a partir De um movimento Que a gente fez No Conselho Municipal De Proteção e Defesa Dos Animais Nós fomos a cada Clube de Campinas Conversamos com os presidentes E pedimos Para parar de soltar Porque é ilegal E aí eles pararam Aí nós começamos A ir no final do ano Aos condomínios E levar uma carta Do Departamento De Proteção e Bem-Estar Animal Isso faz uns quatro anos Os condomínios Estão multando Moradores Que soltem fogos Então a gente tem Sousas por exemplo Esse ano No distrito de Sousas Vocês sabem que Campinas Dois terços de Campinas Está dentro de uma APA Área de Proteção Ambiental E a gente E lá em Sousas Foi o ano Que menos teve fogos Na nossa história Foi esse ano agora Passado Esse final de ano E olha que eu tenho Um problema sério Eu tenho sete cães Uns dez gatos Passarinho Então Como a gente faz A Bibi morreu agora Há um ano Mas o que a gente fazia Com ela Que ela ficava super Apavorada com o Thor A gente pega o carro E vai para Dom Pedro E segue aqui Para Tibaia E vai andando Até passar meia noite E passa a virada do ano Na estrada Não estou reclamando Não estou reclamando não Acontece Campinas é proibido Comercializar e produzir fogos Mas Hortolândia não Está vizinho E eles criam Tem uns barracões enormes ali E o prefeito de lá Não faz nada Porque aquilo dá dinheiro Para a cidade Então Qual é uma solução Gente Se a gente não discutir E encontrar soluções Para a gente lutar A gente vai ficar Batendo no vazio Então Em termos práticos Eu lembro que uma vez Quando a gente começou A falar disso aqui Campinas Veio um representante Da Associação Brasileira De Fogos e Artifícios De produtores E conversou Eu conversei muito Com ele E a gente Ficou sabendo assim São 53 tipos de fogos Que é Que esse mercado Ele é Monitorado E regulamentado Pelo exército Porque envolve pólvora E tal E ali Tem uma questão Mais ampla Mais complexa Que é O uso da pólvora E o desvio Do uso da pólvora A gente tem O crime organizado Porque alguma coisa É organizada nesse país Não é tudo desorganizado Pelo menos o crime Está organizado Então esse crime organizado Ele desvia Uma parte Sei lá quanto Para a produção De mil coisas Que eles precisam lá Bom O que a gente conseguiu Num primeiro momento Com essa associação Era desses 53 Fogos A gente armou Até uma reunião Que ia ser Uma reunião Um encontro Em São José dos Campos Em Bel Na indústria bélica De São José dos Campos Onde as empresas De produção De fogos Levariam Os 53 Tipos E eles concordavam Em eliminar 20 Eu nem sei O que eram os 20 Mas eu falei 20 é pouco Tem que ser no mínimo 30 Então Mas por que? Porque era assim Por exemplo Aqueles que são Só de impacto Aqui ele cai fora Ele falou assim Não, tudo bem A gente não produz Porque gente Não adianta falar De Campinas A gente proíbe Aqui se Hortolândia Vende Se outro lugar Vende Olha Tem o polo De fabricação De fogos São cidades Do sul Cidades de Minas Gerais E poucas Em São Paulo E essas cidades Elas tem Sempre Cada família Tem alguém Que se é um dedo Que estourou a orelha Que estourou não sei o que Que não enxerga Por que? Porque eles fazem Inclusive Aquelas espadas de fogo Que vocês já devem ter visto Que é um negócio Absurdo Então eles concordavam Em a gente Eliminar Os 20 Se eles falarem 20 A gente já podia 30 Saia 25 É um avanço É um avanço Não funcionou Sabe por que não funcionou? Porque nós Não nos organizamos Porque daí Perguntaram Um pessoal de São Paulo Assim Ué Quem te deu o direito De falar por nós? Eu falei Realmente Eu não sou só de Campinas Não tenho nada Pois é então Nós temos que ver Como nós vamos eleger Quem vai nos representar Para ir lá Moral da história Eles sentiram Que a gente estava Enfraquecido Quando a gente Chega numa batalha Enfraquecido Já com cara De que vai perder Nós já estamos Derrotados Por antecipação Então ao invés De fortalecer O movimento Eu não estou falando Que eu deveria ir Mas a gente poderia Espera aí Nós vamos conversar Vai lá que a gente vai ver Sentamos nós Olha quem que vai Como é que é O que nós queremos Mas se a gente tivesse Tirado os 20 Os morteiros Não existiriam mais Campinas Vocês sabem que futebol Proíbe fogos Ah mas tem no estádio Não Não é no estádio É atrás do estádio Atrás A polícia militar Sabe Sabe Mas não quer brigar Com a torcida organizada Porque o próprio clube Paga Para eles terem os fogos Porque o clube precisa Quando vai com a torcida Organizada Enfim Tem uma série de coisas Que a gente precisaria mudar Com a conscientização Eu acho assim Tudo na vida é conscientização O senhor muito bem lembrou Da gente fazer uma campanha Nas escolas Foi o que eu tinha falado A gente tem que ensinar Os mais novos A gente tem que conscientizar Para a gente melhorar o mundo Se a gente não fizer isso Eu não vejo muita alternativa Não é que eu tenha descrédito Não Estou com 66 anos Estou indo para 67 E estou Eu estou com O tempo está acabando Meu tempo está diminuindo E se eu não conseguir Fazer alguma coisa de boa já Vai ser mais complicado depois Minha balança está pesada De um lado Eu tenho que ter coisa boa Do outro lado Para chegar lá E explicar direitinho Mas de qualquer forma Eu acho que a gente Precisa retomar isso Dentro de uma perspectiva Mais nacional Então já que o presidente Está aqui Nosso presidente Rossini Rossini Que deputado federal Poderia Tentar abraçar Essa nossa causa Para conversar Com essa associação E aí a coisa Ser mais em cima Porque daí não é Campinas O Lino Que está falando O Lino da campanha A campanha Nasceu por aqui Se vai para Brasília Se isso a gente consegue Conversar Se um deputado Assume Um deputado Outras lideranças Assumirem Essa questão E conversar Com essa associação De novo Olha Nem que eles digam assim Não vai ter 20 mais Nós vamos eliminar 15 Gente Elimina 15 Agora Ano que vem A gente pede mais 5 Vamos fazendo uma parte O mundo Quando a gente vai para São Paulo A gente não sai de Campinas E caiu em São Paulo Você passa Valinhas Vinhedo Louveira Cotia Não sei o que E chega em São Paulo É um processo Se não entendermos Que a vida é um processo A gente não chega Então Tem mais para falar Acabou Bom Na minha parte Acho que era isso Se alguém tiver alguma pergunta Alguma coisa Estamos inteiramente à disposição Presidente Eu sempre faço questão De falar do legislativo Porque o legislativo É o espaço Da cidade Tenho certeza Que se a gente quiser Eu venho aqui Vejo uma manifestação Aqui na Câmara Municipal Gente É contra A favor Com faixa Com briga Com palavrão Com Com tudo Então é um espaço Democrático De verdade Isso sim Não estou defendendo Quem faça Todo mundo tem direito A falar Se ele falou Que não deve Que seja punido Por aquilo Mas de qualquer forma É um espaço Que a gente pode chegar E pode Se sentir Incluído E Eu estou aqui Desde que era Presidente Geraldo César Bassolli César Isso aí era Em 1978 79 E a gente De lá para cá Eu comecei a aprender A respeitar Os políticos Porque os que se elegem Eles representam Parcelas da cidade Então temos aí Professores Advogados Camelôs Tem de tudo E a cidade Precisa ter Essa representatividade Mesmo Eu acho bonito Quem se candidata Quem luta Quem quer lutar Pela cidade Eu acho muito bonito E a causa animal De Campinas A gente tem Pessoas muito boas Que lutam Por isso também Muito obrigado E se vocês deixarem Eu fico falando A noite inteira Aqui Gente Alguém quer falar Antes que o Rossini Para ficar Meio que a última Fala Fica à vontade Essas leis São municipais Nós temos Em São Paulo Ano passado Me chamou a atenção Porque como eu já falei Eu tenho uma palocita Que nasceu Com esse problema Eu não tenho Campainha Eu não tenho Interfone Eu não tenho Uma série de coisas Que elas falam No som Por causa do barulho Obrigada Eu queria saber Se essas leis São municipais Porque em São Paulo Ano passado Gostaria de saber Se essas leis São municipais Porque o ano passado Me chamou a atenção Na virada do ano Porque assim como vocês Eu também tenho Um animal Que tem convulsões Que é uma calopsita Apesar de ser um passarinho É um ser humano E eu não tenho Mais campainha Não tenho mais interfone Não tenho uma série De coisas que causem barulho Porque o Bob convulsiona E me chamou a atenção Porque o ano passado Eu sempre fico atenta Na virada do ano E em São Paulo Na capital Acho que era na Paulista Chamou-se a atenção Do fato de não terem Os fogos com estampido Eu falei Nossa Que grandiosidade Consegui um avanço Não tem Então eu achei Que era do estado de São Paulo Já como um todo Então E agora eu estou vendo Que são Que a gente está pleiteando Por isso Então a minha dúvida era São leis municipais Cada cidade Responde por si Eu respondo Olha Tem uma lei Estadual Que proíbe a soltura Mas não proíbe A comercialização Não proíbe A existência dos fogos Campinas tem Essa lei Que proíbe A comercialização Foi Magalhães Teixeira Que fez isso E que proíbe A comercialização E agora O tempo do Jonas Que proíbe A soltura Também Outra reforçando Mas Então São leis Que complementam Outras leis O problema de uma lei É que se a lei Não pega Se não tiver a consciência Da necessidade Dessa lei Ela não pega Vou lembrar só A lei do cigarro Não vai pegar A lei do cigarro Que não pode fumar Dentro de bar Pegou Por que pegou? Porque a consciência É nesse sentido Então a gente está procurando Com essa campanha de agora É criar a consciência Da necessidade De não ter fogos Com estampido A Austrália Não tem fogos Com estampido No país inteiro Só com luzes Então você vê Aquela coisa linda O Canadá Uma região Mais a francesa Ali do oeste Eles também Já proíbem Lá Então a gente Já tem movimentos No mundo Nesse sentido Então a gente Só precisa Começar A acelerar Esse processo É só um comentário Também Nós temos uma lei Municipal em Campinas Que é reforçada Por uma lei Do estado de São Paulo Então Quem fez a lei Do estado de São Paulo Foi o deputado Bruno Ganin Que entrou em contato Comigo E ele Manifestou Seu apoio A campanha E tal E agora Ele é deputado federal E a mãe dele estadual Então Teve Outros Políticos Que nós entramos em contato Mas que não deram retorno Inclusive O Paulo Búfalo Que fez a lei Aqui de Campinas Também estamos em contato Com Com Jonas Nisete Que foi Na lei Quando ele era prefeito Que foi Foi sancionado Na verdade A lei que proíbe A comercialização Foi do Jonas Quando ele era vereador Entendi E depois quando o prefeito Ele sancionou a lei Que proíbe A soltura Com estampido Bom Só para encerrar Rapidamente Passar para o Rocine Que a gente quer ouvir Ele A gente De certa forma Nós nem começamos Nós estamos começando A campanha hoje E com todas as fragilidades De uma Uma coisa iniciada Pela sociedade civil Mas nós já estamos Chamando a atenção De alguns políticos Então eu acho isso Bem bacana Esse apoio Do Dário Saad Achei muito Muito Inspiradora E motivadora O apoio Aqui do Rocine Também Como o Flávio Falou assim Prontamente Já abriu Espaço Aqui pra gente Porque Nós temos contato Com outros Servidores públicos Do executivo Que A gente não tem A mesma O mesmo entusiasmo Vamos falar assim Em retornar Então assim A gente está muito Contente Com o Dário Com o Rocine E com outros Contatos que nós Estamos tendo De outros Políticos A nível Estadual E federal E nós temos Algumas pessoas Que a gente tem Contato Em outros Países Que também Gostaram muito Da proposta E pode ser Que a gente Comece a pipocar Em outros países Também Então a gente Começou Então aquilo Que eu falei Não precisamos de fé Porque a coisa Vai caminhar Rocine, querido Palavra sua E vamos ver Se traz boas Novas Ânimos Pra todos nós Primeiro eu queria dizer Da minha alegria De participar desse momento Acho que tudo Que eu ouvi aqui Soaram como música Pros meus ouvidos Desde Da poesia Lida pela sua fila Coisa fantástica Maravilhosa Nossa Que emoção Para a gente Poder meditar Com essa palavra Suave Macia Da Nádia E aí Depois O filme Que a Suzy Apresentou Acho que a gente Já estava Sensibilizado Por isso Tudo Mas fantástico Eu acho que esse Não só o conteúdo Que vocês Trouxe aqui Mas eu acho que esse filme Também é bastante simbólico E impacta A gente precisava fazer Esse filme Que eu até Depois vamos conversar Para a gente Para a gente ver Se a TV Câmara Poder E veiculando Eu não sei se ele é De livre Domínio público E tal Para a gente Na programação Da TV Câmara A gente poder Divulgar em momentos E tal Eu sei que você já participou De eventos também Aqui vários Sobre o tema Do terra Foi música também Eu ouvi o Flávio Falar que Defender a política E defender os políticos Também soou bem Como alegria E quero dizer assim Assim como O Flávio falou Olha que tem políticos Que tem causa Bandeira Conteúdo Nós temos aqui Uma candidata também Pré-candidata Angélica Que está nesse hall Que tem que ter uma causa Um tema aí Como militante Da causa animal Também Que está Se apresentando Então Nós temos muita gente boa Você falou Que tua mãe Você perguntou Para tua mãe Você sabe Quando Tudo que eu fiz Na minha vida Enquanto meu pai Era vivo Eu pedi a bênção Para ele Assim de pai Pedir conselho Orientação Eu sou de São Paulo Da Ferguesia do O Vim para Campinas Com a CPFL Era gerente De departamento Na CPFL Enfim Quando fui sair Candidato a primeira vez A vereador Aí eu fui para São Paulo E falei Pai Vou sair candidato A vereador Em Campinas O que você acha? Primeira preocupação De um pai Olha só Ele falou Mas não vai te prejudicar Na empresa Meu filho Era estatal Empresa pública Na época Eu era do PMDB O governo era do PMDB Eu falei Não Pelo contrário Eles estão até Me incentivando Ele falou Então Você quer ser político? Só vou te pedir uma coisa Eu nunca quero ouvir Falar mal de você Não é fácil Mas esse nunca É difícil Político Que alguém não fale mal Mas eu entendi A mensagem dele Então Isso Eu procuro honrar sempre Às vezes você toma decisões Que agrada a um Desagrada a outro E às vezes na política Você tem que ter lado Tem que ter posição Eu acho que você tem que ter argumentação Para defender a tua posição E a gente Toda decisão Pelo menos na minha ótica Eu tento defender O interesse da maioria Eu fui o autor Da lei do pancadão Que conteve O crescimento De um fenômeno Que era o inferno Aqueles carros Que paravam Com aquele som alto E até hoje Ainda sofro crítica Para alguns Dizendo que eu sou Contra a cultura Da periferia Que cultura é essa? Não tenho nada Contra o funk O que a gente Não pode deixar Sob essa justificativa Sem infernizar A vida de alguém Com excesso de barulho Então essa questão De ruído E você falou Nós vivemos Numa cidade ruidosa Campinas Se a gente for medir O nível de decibéis Ao longo do dia No centro A gente vai ficar enlouquecido Nós vivemos Numa cidade Ruidosa Barulhenta E as consequências Estão aí As pessoas Estão ficando Estressadas Depressivas Doentes E quem tem Hipersensibilidade Então Quanto sofre Nesse meio E aí Nesses picos De fogos Então a coisa Fica muito mais Difícil Para essas pessoas Que sofrem isso Mas voltando Aqui A causa Vocês citaram Dois O Jonas Eu fui vereador Com ele Foi em 93 Quando ele apresentou Um projeto de lei Proibindo a comercialização De fogos De artifício Na cidade Magalhães Teixeira Era prefeito A gente aprovou Na câmara E o Magalhães Sancionou E eu lembro Que a gente fez Uma discussão Na época E veio o representante De fábrica de fogos O cara tinha um depósito Aqui perto de Hortolândia Do lado do Do presídio Eu não sou Ele chama Garcia Fogos Ele Rapaz sabe Que uns anos depois Eu encontrei com ele Ele perdeu uma perna Ele foi montar Uma bateria Lá Explodiu Enfim Deus O proteja sempre Mas ele veio defender O coberço dele Na época Mas a gente Conseguiu avançar Eu acho que o Jonas Acho A gente poderia falar Com ele Toparia Levar essa bandeira Para a câmara federal Ótimo Eu acredito nisso Vou levar essa mensagem Para ele Porque ele fez aqui Muito obrigado Quando foi vereador Depois Essa lei Que proíbe o fogos Porque comercializar Está proibido O cara compra lá fora E solta aqui Então a lei Que proíbe O fogos Estampido Estampido É de autoria Do vereador Paulo Búfalo E foi sancionada Pelo Jonas Como prefeito Então eu acho Que ele é sensível A causa E se a gente conseguir A partir Dessa ação Que nasce Aqui em Campinas Talvez não seja a única Mas eu acho Que mais organizada É aqui A gente talvez Consiga assim Levar para o Congresso Nacional E de repente Transformar isso Nada começou grande Sempre é alguém Que inicia Essas coisas Eu acho que a gente Pode buscar Quem podem ser Nossos aliados Nisso E aí fazer Esse trabalho Coletivo Cada um Talvez muitos Daqui conheçam Tenham ligação Acesso Com outros Mas começar A fazer esse trabalho De buscar aliados Para essa causa Aliados políticos E eu acho que a gente Pode fazer disso Uma realidade Quem gosta De política Aqui? Hoje eu falo Eu falo isso Política Ou de político? Por consequência Mas sabe que hoje Nós somos convidados Teve uma escola Aqui de Campinas Lá do Parque São Jorge Chama Rita de Cássia Convidou Mandou uma carta Para os vereadores Para um bate-papo Uma roda de conversa Com os alunos Muito legal Um professor de geografia Numa aula de cidadania Fomos em seis vereadores Ele ficou até surpreso Eu fui também E a gente estava lá E ele preparou os alunos Eles fizeram várias perguntas Encaminharam cartas Com demandas O professor orientando Os alunos Todas as cartas Até num padrão Como se eles estivessem Fazendo uma petição Um requerimento De alguma demanda Que eles achavam Que era boa ali Para a sua região Muito legal Um processo educativo Bastante interessante Mas eu sempre Para brincar Eu costumo fazer Essa pergunta Quem gosta de política? Ninguém levanta a mão Apesar de a gente Estar ali Numa atividade Refletindo Sobre política E aí eu quero lembrar Uma frase De Platão Platão viveu Nos anos 400 Antes de Cristo E já naquela época Platão falava Uma coisa Sabe A pior coisa Que pode acontecer Para quem não gosta De política Ser governado Por quem gosta Então mesmo que a gente Não goste Não queira A política Vai estar sempre Na nossa vida Então se a gente Se interessar Se envolver Se for mais exigente E crítico A gente vai ajudar A melhorar a qualidade Dos políticos Também E eu acho que Dessa mobilização Também surgirão Novos políticos Eu acho que é um processo Sempre de Melhoria contínua De qualidade Em todas as áreas Também no processo Político A gente pode fazer isso Bem Falei demais Parabéns Falei demais Falei demais Falei Uma vez eu fui Participando de um evento E aí um político Mineiro Agora eu vou falar Aqui só para brincar E para a gente Encerrar com uma poesia Aqui que já deve estar Ele falou assim Eu falei de pé Para ser visto Falei alto Para ser ouvido E falei pouco Para ser aplaudido Gente Nós vamos Encerrando Então Nós vamos Nos programamos O seguinte Nós vamos ouvir A A poesia Da Soninha E depois Nós vamos fazer Uma foto Ao som Da música Uma foto Uma primeira foto Geral Ali do lado Do Bane Das bandeiras Do Brasil De Campinas E do estado De São Paulo Alguém De novo Alguém quer Se manifestar Fique à vontade Antes da poesia Sim Mas alguém quer Falar alguma coisa Por favor Bom Então vamos Esperar Espera só um pouquinho Um minutinho só Deixa eu chegar O microfone Obrigada A minha irmã Aposentou Recentemente Adriana Robaldi Apaixonada Por Dogs Pets E etc Família inteira De Não teve filhos E agora Ela já Fez a Pega gatinho Na rua E Faz a Castragem Para não ter Os filhotes Para Proliferarem Então eu estou Apaixonada Pelo trabalho Da minha irmã É ela fazendo O serviço dela Mas a proposta De trazer Esse encerramento Com a poesia Que me permeia Desde minha juventude Hoje está acumulada Em 72 Eu gostaria Que todos nós Nesse momento Também Aproveitando A Nádia Que fez tão Lindamente A meditação Podem Relaxar Ficarem aí Nos seus pensamentos Vou trazer A poesia Que eu Me apropriei Como sendo Minha Agora E todos Podem repetir Até musicalmente Como Rocine Falou A vida Pode repetir A vida É o olhar É o olhar Da criança Da criança A fé Da esperança A saudade Recentemente Perdi meu esposo Mas tudo bem De alguém É o céu colorido É o céu colorido É o céu colorido O pão repartido É o céu colorido É o céu colorido O pão repartido E a força do bem Esse verso Trouxe lá Da minha juventude Meus 17 anos Mais ou menos E eu me apropriei dele Porque é perfeito Para a gente Trazer essa cultura De paz Parabéns Ao professor Lino E ao Flávio Que eu conheço Na TV Pela TV E ao Rocine também E agradeço também De ter participado De tantas Explicações Maravilhosas Obrigada Gente O símbolo Da campanha Nós temos dois Que é o coração Porque é o brilho Com amor E aquele símbolo Da enfermeira Que tinha nos hospitais Antigamente O símbolo Do silêncio Então quando A gente for tirar Uma foto Daí cada um Escolhe o seu Ou faz o coração Ou faz o silêncio Tá bom? É Eu vou colocar Uma música Para ficar de fundo Enquanto a gente Se organiza Para tirar a foto Não esqueça O motoral Os nossos irmãos Que estão passando As necessidades Lá Que a gente É Não Eu acho Que sentadinho Acho que está melhor A gente sentar aqui Bota o banner No fundo Acho que é mais fácil Está em todo mundo Ah tá bom Pode ser Ó Tirar a foto daqui É melhor Se der aparece Todo mundo Se não Esse cara Está Então Pode Vim Tá Sim Sim P könnten Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz O mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz O mestre, que eu leve a luz O mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna O mestre, que eu leve a luz O mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido Amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe É perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Vida eterna Vida eterna Vida eterna Vida eterna TV Câmara Campinas